Música Olá galera do canal Boat Shop, sou Daniel Ambrósio e hoje nós estamos aqui em um evento em tampa no lançamento da linha 2017 da SIDU, estou aqui com o Henrique Rosa, gerente de marketing da América Latina para a BRP e hoje vai mostrar um pouquinho para a gente das novidades começar pelo SparkTrix, produto que foi na verdade uma evolução do Spark né Henrique? É verdade, esse produto é uma evolução do Spark que a gente já tinha, ele começa com uma base do Spark em dois lugares com sistema de freio IBR 90 cavalos e em cima disso a gente adicionou três características principais a primeira característica é o guidão elevado aqui, esse guidão está 15 centímetros mais alto que o guidão do Spark tradicional para quem quiser uma condução mais próxima do Spark tradicional que a gente tem é só abaixar, travar aqui, volta a ficar mais ou menos como o Spark que o pessoal conhece então essa é a primeira característica diferencial, esse guidão ajustável segundo ponto muito importante, o sistema de VTS ou sistema de trim esse sistema ele foi altamente exagerado, na verdade a amplitude dele é duas vezes maior do que o sistema de VTS que a gente tem no Spark tradicional e esse exagero no trim vai fazer com que a proa levante ou abaixe de acordo com a manobra que você queira fazer por exemplo o pessoal faz aquele tail stand de levantar assim a proa isso é muito fácil de fazer, qualquer amador consegue fazer não precisa ser profissional para brincar bastante com isso então o sistema de VTS terceira diferença que é muito notável são esses apoios aqui para o pé, são apoios de 60 graus, são peças que a gente adicionou são exclusivas desse modelo, nenhum outro modelo tem alguma coisa parecida com isso isso vai permitir com que o condutor jogue todo o peso para trás do jet para fazer manobra, para fazer esse tail stand, para manobrar isso muda bastante a condução do jet, muda muito aquilo que você pode fazer muda o centro de gravidade, a brincadeira é completamente outra quem testar esse jet vai ver que é realmente algo diferente, mas muito divertido esse foi o que todo mundo disse, em termos de diversão não tem nada parecido com esse jet aqui e aqui no evento a gente pôde notar que realmente quem está testando está ficando muito mais tempo na água a gente percebe que essa opção das manobras, esse novo modo de condução, essa nova posição de condução te estimula a ficar muito mais tempo na água tentando novas manobras e como se fosse uma máquina leve, uma evolução, a base toda do Spark ele fica muito fácil, muito amigável essa máquina tem a metade do peso de um jet convencional quase então essa leveza vai facilitar muito as manobras mas além disso, além de buscar esse novo público, de manter o pessoal na água com algo que seja tão divertido como isso, a gente também quis adicionar um pouco de estilo deu pra ver que mais uma vez as cores e o grafismo são características do Trix, né? olha aqui os aspectos gráficos dele começa pelo assento, o assento tem aqui já marcado o X do Trix tem duas cores, normalmente o assento do Spark tem uma cor só você tem o kit gráfico, que no Spark tradicional é opcional você tem decalques ali, decalques até no casco que é algo novo, a gente nunca tinha feito antes esse tipo de decalque no casco e até muito importante, a cor exclusiva essa cor aqui exclusiva do Spark Trix não vai ser disponível em nenhum outro Spark tradicional quando a gente pode esperar essa máquina no Brasil? essa máquina deve chegar no Brasil entre meio de outubro, começo de novembro vai estar disponível pra todo o verão aí, pessoal, pra ter a diversão limitada confira agora umas imagens do Spark Trix em ação obrigado Henrique e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto